Eu não costumo dizer isso no começo dos meus vídeos e vocês sabem disso Mas dessa vez eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo nos grupos de Facebook que você participa Nos grupos de WhatsApp, seja lá onde você frequenta virtualmente na internet Onde você viu essa notícia correndo aqui, essa notícia que eu vou comentar Porque é muito importante desfazer o fake news que foi feito em relação a isso Não por causa apenas desse caso, mas porque a gente precisa ser vigilante Para não propagar mentiras, para poder identificar o que a gente está espalhando pela internet Antes que isso tome proporções completamente absurdas Como você pode ver, eu estou de volta ao meu estúdio Eu passei as últimas três semanas em Orlando, visitando os parques da Disney com a família da minha namorada Então está uma bagunça aqui em casa, nem lavei o rosto direito São sete da manhã, eu tenho que pegar a estrada para deixar ela na cidade dela Enfim, esse vídeo vai ser um pouco mais corrido do que de costume Mas vamos ver se a gente consegue Você sem dúvida deve ter visto essas notícias correndo aí nas suas redes sociais essa semana Eu peguei alguns sites que falaram aqui dela e você certamente deve reconhecer as manchetes Da exame, ou do exame, não sei como fala Apresentadora antivacinas, morre de gripe suína aos 26 anos nos Estados Unidos No diarioonline.com.br Militante antivacina, morre de gripe H1N1 Do Gazeta Web, comentarista antivacinas, morre de gripe H1N1 nos Estados Unidos Do Mundo ao Minuto, comentadora antivacinação, morreu aos 26 anos, vítima de gripe A O UOL tweetou Apresentadora que fazia campanha contra vacinas, morre de gripe suína Do Diario do Brasil.org Apresentadora da Fox News, que pregava a não vacinação, morre por falta de vacina Você joga militante antivacina, ou antivacinação, ou anti-vaxxer, que é a expressão em inglês desse movimento Que é realmente extremamente nocivo Não quero deixar isso bastante claro Não quero deixar dúvidas nisso aí É um movimento extremamente nocivo, retrógrado E realmente assassino Porque pessoas morrem por causa disso, sem dúvida nenhuma Existem várias doenças que já haviam sido erradicadas no mundo desenvolvido, né? Primeiro mundo e tal Como Estados Unidos e Canadá Estão voltando Porque várias pessoas têm uma certa dúvida Inspirada em absolutamente nada Que eles acham que vacina pode causar algum mal Como por exemplo, autismo Quer deixar isso bastante claro, esse movimento é absurdo A gente tá vendo um ressurgimento de coisas que, pelo amor de Deus, cara Movimento terra plana Um movimento terra planismo Pessoas que acreditam que a terra é plana Movimento antivacinação É, pelo amor de Deus Mas então, por que eu tô comentando essa história dessa moça que morreu Que era uma apresentadora Uma comentarista conservadora Que aparecia na Fox News Que é um canal com um viés mais conservador nos Estados Unidos Ela escrevia pro The Federalist Que é um site com um viés também mais conservador E ela morreu porque ela pregava a não vacinação Qual o problema? Uma das pessoas não vê problema nenhum com essa notícia E é por isso que quando você vai no Twitter Você vê várias pessoas rindo da situação Rindo da mulher, dizendo que bem feito, né? E desejando que algo pior acontecesse com ela Ou com a família dela Por ela defender esses ideais Por ela fazer essa campanha contra vacinação Só tem um problema com essa notícia A Brie Payton, que é o nome da comentarista Ela nunca fez campanha antivacinação na vida dela inteira Inteira Eu vou ler pra você o tweet que inspirou Sim, foi um tweet Acredite se quiser Todos esses sites Todas essas pessoas Eu vi vários jornalistas compartilhando essa história Vi muita gente propagando essa história De que a moça era fazer campanha de vacina Era um militante de antivacinação Morreu de uma doença que é facilmente Que pode ser prevenida facilmente com vacina Eu vou ler pra você O único tweet que a Brie Payton fez Sobre vacina A única coisa que ela escreveu Sobre vacina Em toda a vida dela Em 2011 Quando a moça tinha 19 anos Ela deu um RT Numa matéria do LA Times Que é um jornal de Los Angeles O tweet em questão do LA Times Era uma matéria Em que o estado, né? Da Califórnia Estava pedindo pra mais pessoas se vacinarem Contra coqueluche Que tava aparecendo no estado E aí a Brie deu um RT E ela falou Não! Vacina essa função do diabo! Com uma hipérbole Que deixa bastante claro pra maioria das pessoas Que era uma brincadeira E a propósito Ela tinha 19 anos Falando bobagem no Twitter Sem se levar a sério Ao longo da sua carreira como comentarista Apesar de ter um grande veículo pra se comunicar Ela jamais falou absolutamente nada Nada Sobre vacinação Ela nunca expressou negatividade contra vacinação Ela nunca falou pras pessoas não se vacinarem Ela nunca falou que não vacina causa doença Ela nunca Nunca Falou nada mais sobre isso Esse único tweet De 8 anos atrás Foi transformado pela mídia brasileira Em militância contra vacina Contra vacinação Um tweet De 2011 Quando a moça tinha 19 anos E você vai ler as matérias Eu vou tentar linkar todas Você sabe que eu tenho um problema de esquecer de linkar coisas aqui no canal E se você ler as matérias Que falam sobre isso Nenhuma delas Demonstra qual era Essa militância Da Brie Payton Nenhuma sequer Aliás, eu minto Teve uma Que mostrou a tal fonte Que provou E demonstrou Qual que seria a militância Da Brie Payton O UOL É uma subpágina do UOL Que é canal rural Que falou sobre Que foi a que deu a manchete A apresentadora que fazia campanha contra vacinas Morre de gripe suína No último parágrafo No último parágrafo da notícia Diz assim A versão de Brie Vamos pausar aqui Porque eles escreveram B-R-A-Y Brie No próprio tweet E eles chamam ela de Brie Com essa grafia Ao longo de todo o artigo No próprio tweet Que eles incluem com a matéria Tá lá o nome correto da mulher B-R-E Eles conseguiram E tudo bem A pronúncia desse Brie É assim É Brie Se fosse B-R-E-E Dois esses Seria Brie Mas da forma que tá aí É Brie Tanto é que o meu nome Nobre Os canadenses pronunciam como Nobre Porque esse B-R-E Ele pode ser pronunciado assim Então eu imagino que Foi daí que veio a confusão Mas pra um jornalista Ler o nome da moça Incluir o tweet A que ele se refere Que tem lá o nome da mulher Grandão Fonte negrito grande Em cima de tudo E o cara ainda consegue Redigir o nome da mulher Errado E fica estampado A qualidade Ou a falta de qualidade Do jornalismo brasileiro Aí beleza Voltar aqui ao parágrafo A versão de Brie Contra vacinas Vem de longe Em um post de 2011 Ela condena o fato De o governo incentivar Mais pessoas Que mais pessoas Procurem a imunização Não Vacinas são coisas Dos demônios Escreveu Novamente Este Foi a única vez Que essa moça Se pronunciou Contra vacinas Naquela Porque novamente É bastante claro Que a hipérbole E o fato Que ela tinha 19 anos E o fato De que ela nunca Falou desse assunto Novamente na vida dela Deixou bastante claro Que ela estava brincando Ela provavelmente Estava ironizando As pessoas Que acreditam nisso Mano Agora olha que loucura Grandes sites Da mídia Brasileira Internacional O El País Por exemplo Publicou também Uma notícia Semelhante Pelo menos o El País Ele emitiu Um errata Depois e disse Porque a gente Leu errado Um tweet dela A gente interpretou Um único tweet Uma única instância Dela fazendo Uma aparente brincadeira Sobre a vacinação A gente interpretou Isso como militância Contra a vacinação E aí pelo menos O El País Emitiu um errata No momento que eu estou Gravando esse vídeo Apesar de já ter sido Corrigido por várias pessoas Várias pessoas que me seguem Foram lá nesses órgãos E falaram Olha, você está errado Olha que eu escrevi Toda um Um tópico Uma thread no Twitter Explicando Dando o contexto E tal Porque o jornalismo é isso O jornalismo é você pegar E explicar bem Dar o contexto Oferecer as provas Mostrar o que você encontrou Quando eu leio essas matérias E estão todas chamando a mulher Repetidamente de militante de vacinas E nenhuma delas Com exceção da UOL Que escreveu o nome da mulher Errado Então Como é que o jornalismo Acusa a pessoa de uma coisa Uma coisa vil Porque ser militante De gente de vacinação É uma coisa vil E aí você tem várias pessoas Rindo da morte da mulher Desejando o pior ainda Para a família dela E tal Jogaram completamente o legado Da moça Na lama Sem oferecer Uma demonstração sequer Do que ela estava sendo acusada E aí várias pessoas Simplesmente engolem aquilo Completamente E aí Espalham mais ainda Eu vi vários Colegas de profissão Digamos assim Meus Aqui Do youtube Compartilhando Isso Cheguei Em cada um deles Que eu vi Falei assim Cara Isso é fake news Eu vou demonstrar aqui pra você Porque que é Essa moça fez um tweet Uma vez na vida dela Em 2011 Brincando claramente Parecia que ela estava brincando Pelo nível hiperbólico Da redação do tweet dela E essas pessoas Perceberam que realmente Isso aí não condiz E deletaram o tweet pelo menos Mas eu acho meio chocante Que a gente é tão facilmente manipulável Assim Que os jornais podem imprimir O que eles quiserem Sobre alguém Sem oferecer Nenhuma demonstração Do que eles estão dizendo Do que eles estão alegando E aí pronto A gente aceita Que aquela pessoa Foi isso Ela era uma pessoa Viu Era uma pessoa desgraçada Ela mereceu Foi Lady Davi mesmo Tinha que morrer mesmo É uma loucura pra mim Isso é mais ou menos assim Imagina que Eu sou cearense Talvez não pareça Porque eu não tenho mais Um sotaque nordestino Eu morei muito longe Morei por muito tempo longe De Fortaleza Que é onde eu nasci Então eu não tenho Um sotaque muito característico Do nordeste Mas eu nasci E fui criado em Fortaleza Por boa parte da minha vida E É comum Pra nordestinos Como talvez você saiba Usar expressões como Por exemplo Baitola Que a gente sabe hoje Que é um termo homofóbico É um termo que é Pejorativo Em direção A comunidade homossexual Mas é algo que A gente fala Culturalmente Né E era algo que eu falava Muito mais Quando eu era mais novo Então imagina que Eu morro Né E aí O UOL Publica a seguinte chamada A militante Anti-LGBT Morre no Canadá E a única prova Que eles tem Da minha militância Anti-LGBT É que uma vez Oito anos atrás Eu tava conversando Com o Júnior de Filho Meu colega lá do 99 Vidas do Cinema com Rapadura E a gente ia gravar um podcast E eu falei Bora Entra no SKP Seu baitola Vamos gravar esse negócio De brincadeira A gente é claramente Próximos amigos Não tem absolutamente nada Quem me conhece sabe disso Contra a comunidade LGBT É algo que a gente fala De brincadeira Né Ou falava Pelo menos como eu falei Não é algo que eu falo Tanto mais hoje em dia Imagina Toda a mídia do Brasil Me chamar de Militante Anti-LGBT Por causa de Um Tweet de brincadeira Em que eu usei um termo Que é Uma coisa cultural Da região onde eu nasci De brincadeira É isso que aconteceu aqui Basicamente Esses veículos Têm uma responsabilidade Eles se comunicam Com muitas pessoas Eu Eu Sou apenas um youtuber Eu tenho apenas 500 mil inscritos Parece muita coisa Meio milhão Mas no cenário do Youtube Isso não é nada Meio milhão de inscritos Não é nada Eu sou um pequeno comunicador Eu tenho Uma pequena audiência Os meus vídeos não tem Milhões de visualizações Os meus vídeos tem ali Na média de 50 60 mil visualizações Né Meu público é pequeno E ainda assim Eu tenho Eu sinto uma responsabilidade Por quê? Porque se eu divulgo Algo que tá errado Que eu não chequei É vergonhoso Eu sinto que Vocês vão me responsabilizar Por isso Eu posso perder A sua confiança Se eu respeito Você que vem aqui No meu canal Pra ouvir minha opinião Sobre as coisas Se eu tô te repassando A parada que eu não pesquisei Que eu fiz de qualquer jeito Eu vou perder você Como ouvinte Como espectador Então eu sinto Um grande senso De responsabilidade Em checar tudo Que eu propago aí E quando alguém me informa Que eu falei algo errado Eu tento corrigir aquilo O mais rápido possível Se alguém Vocês que me acompanham No Twitter Sabem disso Se eu divulgo algo E aí me mostram Que aquilo tá errado Eu dou RT na pessoa Eu escrevo um pouco Sobre aquilo Eu vou pesquisar um pouquinho E mostro O que eu descobri então Que é a minha forma De emitir uma errada Como é que um youtuber Um mísero youtuber Especialista em porra nenhuma Opinador de internet Sente um senso De responsabilidade maior Em relação ao jornalismo Do que os grandes veículos Nacionais de comunicação Isso é uma loucura Pra mim Então gente Fica o meu pedido Que a gente seja Mais vigilante Tente ir atrás Do que você lê Quando você lê Alguma coisa que parece Muito engraçadinha Parece muito Na época do MPP Que era o meu final Do podcast De notícia Notícias bizarras E tal Você que era ouvinte Do podcast Certamente sabe Que quando chegava Uma notícia Que parecia muito bizarra Eu sempre ia checar Antes Em várias outras fontes Pra garantir Que aquilo era real Num podcast De comédia Como é que os nossos Jornalistas não tem Não sentem isso mesmo Que bizarro Aí depois os caras Perdem a credibilidade E eles não entendem Por que Que as pessoas Não confiam mais Na grande mídia tradicional Como confiavam Sei lá 20, 30 anos atrás E é isso aí pessoal Como eu falei no começo Por favor espalhe esse vídeo Pras pessoas que estão Divulgando isso É uma coisa muito Muito escrota O legado de uma moça Uma moça nova De 26 anos Que morreu fatalmente E aí as pessoas Estão jogando o nome dela Na lama Em algumas ocasiões Nem se daram o trabalho De escrever o nome da moça Corretamente se deram Que negócio lamentável É isso aí Vou ficando por aqui Os vídeos mais Tradicionais aqui no canal Vamos voltar agora Que eu voltei de viagem Tenho vários vídeos da viagem Pra editar Quando eu estava lá em Orlando Eu fiz um collab Com o Carlinhos Troll Do Realidade Americana Vou tentar lembrar De colocar o link Aqui embaixo Na descrição Também É isso aí pessoal Vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima